E aí pessoal mais uma vez sejam todos muito bem vindos ao meu canal ao vosso canal ao nosso canal pessoal pessoal vou estar fazendo aqui um glitch a pedido aí dos subscritos ok vou estar pegando o anti-aéreo ele já está a mod mas eu vou estar pegando o anti-aéreo mod do meu amigo ok e vou estar pegando e vou estar mandando para a arena vou estar passando uma tonagem para cima dele ok e vou estar colocando ele no sítio e também passando a tonagem aí para o centro de operações móveis ok pessoal portanto é um tutorialzinho demorado ok visto que me pediram para modiar trazer como pegar do amigo modiar e voltar a pôr no sítio ok e aproveito já e também junto logo o útil ao agradável e passo logo também a tonagem do anti-aéreo para o centro de operações ok pessoal então vamos lá para o aqui para o golito chega de conversa vamos lá aí passar ao golitozinho ok pessoal eu já pedi esta moto eu tenho garagem cheias de moto sanchez então como tenho muita moto sanchez pedi esta aqui a rufis ok assim é exclusiva aí na conta não tenho mais nenhuma estou certa para a direita o meu amigo que sobe desce volta a subir ok isto é o gc2f que todo mundo aí já sabe meu amigo que está bugado ok eu vou clicar x para entrar no sancionamento duas vezes para um ps duas vezes para um ps volto para a tela de jogo vamos aguardar até aparecermos aí para o amigo ok ele vai dar triângulo e bolinha 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele saiu a gente entramos tela preta duas vezes tão ps vamos seguir um amigo com modo mira de frente a algum membro lá da comunidade ok aceitamos a primeira cancelamos a segunda e vamos em options gta online kit de esquema criminal entre e saio vamos começar a cair agora pessoal é o seguinte eu gosto de fazer assim para não ter problemas no futuro ok eu antes de apanhar o anti aéreo do meu amigo eu não tenho anti aéreo então podia até fazer seu ter mas era para pegar direto para lá mas como eu vou estar tornando este prefiro fazer desta forma ok vou estar comprando o meu anti aéreo que eu ainda não tenho nenhum ok eu vou fazer desta forma que assim fica mais fácil mandá-lo para o sítio depois de estar lá fazendo bug é muito mais fácil eu acho ok faço desta forma vou comprar aí ok vou pegar um carro de rua vou me afastar vou devolver o centro de operações móveis eu tenho que esperar que o centro seja entregue vamos em veículos e solicitamos o nosso reboco anti aéreo eu não pulei o vídeo pessoal tem várias dicas aí durante o vídeo não convém pular aí que é para depois não estarem fazendo a esmeneira ok aí com as vossas vagas vejam aí também anti aéreo normal de origem só quero agradecer e desde já aos meus amigos ao catanga ao paulo me tem ajudado e bastante ao azul a todos os meus amigos aí ok eu perdi as minhas três contas perdi basicamente tudo se não fossem eles deixaria muito difícil de recuperar tudo tão rápido como recuperei ok muito obrigado a todos e agora vou subir no anti aéreo ok do meu amigo meu amigo Paulo vai enviar-me um convite do centro de operações móveis dele eu vou aceitar tela preta infinita vou dar duas vezes com ps vou seguir algum amigo meu ou membro da comunidade como mira diferente ok aceita a primeira cancela a segunda e vamos ficar congelados nesta tela aproximadamente do minuto e meio a dois minutos ok vai dar uma desbugada depois vai dar uma tela preta e vamos ser sugados lá para o nosso bunker só eu ainda pus prints aí porque o vídeo já é longo ok e a torná-lo muito mais longo, apesar de acelerar e dar alguns cortes ao longo do vídeo, é um processo longo, é um tutorial completo, como eu falei aí, vamos estar pegando aqui o anti-aéreo do amigo, vamos estar transferindo-o para a arena, vamos estar mudeando, vamos transferir-o de novo para o com, e do com, vamos mandá-lo para a vaga original dele, ok, já deu aí a tela preta, vamos aparecer dentro do centro de operações móveis, o nosso anti-aéreo vai ficar invisível, ok, vamos sair para fora, vejam, nós estávamos na nave, agora, se quisesse já transferir-o para o lugar dele, vinha aqui, solicitava reboco anti-aéreo e vinha a Rufius, ok, era só substituir a Rufius lá na parte traseira do com, ele já ia para o sentido dele original, ok, mas como eu não quero aquela estampa, nem aquela roda, ok, vou estar transferindo o meu anti-aéreo para a arena, ok, estou só dando aqui uma procurada no mapa, a ver se eu via no mapa, mas ele já nem aparece no mapa, tranquilo, não tem problema, vou estar solicitando uma mota lá da arena, ok, e vamos mandar o reboco anti-aéreo para a arena, eu aqui temoso, estou retificando novamente, mas ele estava logo ali, portanto não está, não tem problema nenhum, ok, pessoal, se isto vos acontecer não se preocupem, ele está no menu de interação, quando vocês chamarem vai vir a Rufius, ok, é para no final estarmos fazendo aí a troca, ok, acompanhe o vídeo, não pulo o vídeo, que vais fazer de primeira, sem teres problema nenhum, sem vulgar e vagas, ok, já chamei esta moto lá da minha arena, ok, vamos estar mandando o anti-aéreo lá para a arena, vamos levar aí a mota na traseira, ok, seta para a direita e vamos substituir, a moto Sanchez vai ficar aqui e o nosso anti-aéreo já se encontra lá na arena, ok, vejam, continuo a sentar alinado, encontra-se no mesmo sítio, no mesmo interação, ok, estamos sempre a esquecer deste pormenor, do erro, peço perdão, quadrado, x, i, vamos seguir alguém com o modo de mira diferente, ok, feito a primeira, cancela a segunda e já estou teleportado na porta da minha arena, pessoal, eu tenho que pedir desculpas a todo mundo aí, sobre este colete, ok, eu dizia que o colete não era consistente, ok, tinha tentado e tentei, não consegui, houve alguém que descobriu aí, e já alguns amigos tinham dado-lhe a dica, ok, como também foi o caso do meu amigo Antibas, PS4, e também do PA Gamer, ok, para a gente deixar a restauração dentro de uma garagem, ok, e é verdade sim, sim, pessoal, a gente se deixar a restauração dentro de uma garagem, em qualquer vez que a gente faça o bug, vai bugar de primeira, ok, a gente deixando a restauração fora aqui da arena, numa garagem qualquer, não tem problema, problema, podem pegar veículo vosso, podem pegar qualquer coisa lá na garagem e vir para a arena, não tem problema, ok, pessoal, vai sempre bugar, portanto, este glit é sólido, é um glit que é consistente, ok, diga aí o contrário do que disse no início, quando o inglês lançou aí o vídeo, não me parecia a ser um vídeo, um glit consistente, mas é, ok, pessoal, aqui eu vou estar trocando aí um óculos, com um capacete ou qualquer coisa, visto que aqui só tenho este de trás, não tenho mais trás nenhum, ok, para estar obtendo aí o save, logo em seguida vou em botão PS, vou em rede e vou preparar para desconectar a internet, ok, vamos dar aí um, vou pôr aí qualquer coisa, vou pôr aí tirar o mesmo, ok, conseguimos obter o save, vamos encostar no RC Bandito, seta para a direita, ele vai falar qualquer coisa, a menos que não fala é igual, duas vezes o botão PS e vamos desconectar a internet, duas vezes o botão PS, voltamos para a tela de jogo, aceitamos o alerta, duas vezes o botão PS e confirmamos novamente para ligar a internet, já aqui já segui o meu amigo, ok, vou estar indo para a sessão do meu amigo, ok, segui o coletivo que ele me enviou, ainda há pouco, vou para a sessão dele, ok, a gente precisa da ajuda de um amigo aqui, neste clipe, nesta parte também, o amigo tem que nos estar convidando para dentro da arena, agora vou pegar o opressor MK2 e vou estar indo lá para a arena, como eu disse, podem pegar o veículo pessoal, que não tem problema, ok, agora eu vou ir ao carro que eu quero que passe a tonagem, ok, para o anti-aéreo, que neste caso vai ser o Revolter na roda Big Bar e na estampa dólar, ok, seta para a direita acedemos à oficina, eu vou em freios, troco o freio e volto a pôr no mesmo sítio, ok, gosto de fazer assim, agora vamos aqui em vender o veículo e vamos confirmar para vender o veículo, ok, logo de seguida que a gente vender o veículo, aí vai dar uma tela preta infinita, duas vezes o botão PS, vamos seguir aí um amigo ou membro da comunidade com modo de mira de frente, ok, aceitamos o primeiro, cancelamos o segundo, triângulo para sair do veículo e vamos ao anti-aéreo, ok, vamos subir no anti-aéreo e vou pedir ao mesmo convite para a arena dele, ok, já chegou, vou aceitar e pum, ainda se viu mudar pessoal, agora vou para a arena dele e vou voltar para a minha, ok, vamos estar entrando na nossa arena na hora, ok, vamos estar retificando aí o nosso anti-aéreo, já foi pessoal, o segundo vídeo também já está concluído, ok, o primeiro foi pegarmos ali o anti-aéreo do amigo, o segundo foi fazermos o nosso próprio anti-aéreo mod, tudo junto no mesmo vídeo, ok, agora vamos partir aí para a terceira fase, que é, vou chamar novamente o veículo que se encontra dentro do centro de operações, ok, vou estar substituindo o anti-aéreo para dentro do centro de operações, vamos aqui, centro de operações, solicitar veículo pessoal, ok, vai vir a moto Sanchas que eu troquei o anti-aéreo ainda há pouco, pessoal, esse aqui é um vídeo longo, mas vale a pena assistir até ao fim, ok, que vão conseguir fazer aí, sem problema, agora vou entrar na arena war, está cheio, vou confirmar para substituir o veículo, ok, vou em cima do roboque anti-aéreo e vou substituir, novamente está ali a moto Sanchas, o anti-aéreo já se encontra dentro do centro de operações, ok, eu já vou dar um corte, um teleporte lá, para a porta do meu bunker, ok, perdão, ok, pessoal, já aqui estou, já aqui na porta do bunker, ok, vamos fazer o seguinte, eu vou em veículos e vou solicitar o meu reboque anti-aéreo, ok, aqui no menu de interação, abro o menu de interação, vou em veículos e vou solicitar o roboque anti-aéreo, vem a moto Rufias, ok, foi a moto que nós fizemos o bug para apanhar o anti-aéreo, ok, e agora sim vamos entrar com esta moto dentro do centro de operações móveis, E agora pessoal, a moto era para substituir de primeira, não vai substituir, vejam só, o bug, a porcaria que nós fazemos ao GTA, vejam que ali não se encontra nada, ok, não está nada ali, vamos dar aqui seta para a direita, vamos confirmar a substituição, supostamente era para substituir, mas vejam o bug, agora, Pum, vejam isto, vou sair novamente, centro de operações, isto é só para o vídeo ficar um bocadinho mais longo, acontece-me tudo nestas horas, ok pessoal, vacilo a fora novamente Vamos aqui, vamos novamente, aumentar a ação, veículos, roboca anti-aéreo e solicitar roboca anti-aéreo, ok, vai vir novamente a moto Rufias e agora sim ela já vai substituir lá no com, ok, caso vos aconteça aquilo, não se assustem, por isso é que eu peço acompanhem o vídeo, não pulem o vídeo, ok, sei que é um bocadinho longo, mas vale a pena acompanhar até ao fim pessoal, seta para a direita, confirma a substituição, vejam que agora derra cor do sino, e agora sim substituiu, ok, vou mexer no centro de operações, E pum, está no sítio dele pessoal, mais uma parte aí do vídeo, como pediram, ok, foi-me pedido para trazer este vídeo, estou fazendo aí, aquilo que me pedem, ok, Agora pessoal, é o seguinte, este é um extrazinho que eu vou fazer, ok, vou estar passando a tonagem do anti-aéreo para o centro de operações móvel, ok pessoal, Venho aqui no mecânico, ok, Vou aproximar-me e vou dar seta para a direita, vou aceder a oficina, ok pessoal, Agora venho em personalizar o centro de operações, ok, Cabine, personalizar a cabine, venho em pintura, eu tenho um preto fosco, vou pôr cinza fosco, ok, cinza fosco, se tiverem ao contrário podem meter ao contrário, tem que ser é tudo fosco, na secundária cinza fosco, ok, dou bolinha, venho no trailer, vou pôr em pintura outra vez no primário cinza fosco, ok, fosco cinza, vou em fosco na secundária e vou colocar fosco cinza também, ok, Agora vou retroceder, vou em cima do anti-aéreo, ok, vou em armas, e em cima de armas pessoal vou aos candidatos e vou dar cinco a seis a sete para ir xxx em cima dos candidatos, ok, no baixo igual xxx, vou retroceder, vou colocar o cursor em cima do centro de operações móveis, ok, abro o menu de interação, abro o options, ok, vou em GTA Online, comandos, comandos, ok, comandos, placard de líderes, vou no WCNCrew, aquele ali logo o primeiro, ok, vamos clicar aí, vamos clicar em visualizar membros, como está ainda aí em qualquer membro, ok, clicamos em juntar-se ao jogo, ok, e vamos confirmar aí, tudo com xxx, e vamos para as nuvens, se aparecer esta alerta confirmo, ok, que a sessão está cheia, e vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bora lá então ver esse centro de operações móveis. Tchau, tchau. Pessoal, se gostaram do vídeo, já subscrevam o canal. Deixem o vosso like para estar fortalecendo aí, para estar a ajudar aí para que o YouTube recomenda aí os nossos vídeos, ok? Para estarem fazendo aí cada vez mais, a ajudar aí a divulgar o canal, ok pessoal? Muito obrigado a todos desde já pelo vosso like, ok? E por estar acompanhando aí sempre o canal, estar sempre ajudando aí naquilo que podem. Muito obrigado a todos mesmo, de coração. Obrigado mesmo pessoal, valeu. Vejam aí pessoal, Nekon, na centro de operações, na Purwight, ok? A roda Big Bar, Benis. Tá aí pessoal, se gostaram do vídeo, do Glit, ok? Já subscrevam, deixem o vosso like, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.